Jorge Jesus embarcando a qualquer momento para Portugal, lógico, surgem novas especulações, será que ele vai de vez, será que ele volta e tudo mais? Bem, eu conversei com algumas pessoas próximas ao técnico português, pessoas brasileiras próximas ao técnico português, que mantém contato com ele, que conversam com ele, e o que aconteceu com o técnico do Flamengo? Ele ficou muito abalado, quando houve aquela suspeita de que teria contraído o coronavírus, isso abalou, normal que seja assim, o Jesus tem 65 anos, vai para 66, ou seja, a idade onde é o risco é maior, no caso de a pessoa contrair a doença, e claro, isolado, sozinho, é angustiante, situação muito ruim, e ele resolveu viajar para Portugal para fazer lá, concluir essa fase aí de quarentena, próximo dos familiares, optou por um confinamento junto do pessoal de sua família, especialmente depois que saiu o resultado negativo no terceiro teste feito por ele, o primeiro, para quem não se lembra, deu positivo, mas positivo leve, aí veio o segundo, que foi inconclusivo, e o terceiro negativo, e com isso o técnico Jorge Jesus resolve voltar para Portugal para ficar por lá, mas isso não tem nada a ver, gente, com o futuro dele, a não ser que ele mude de ideia lá, mas hoje, pelas conversas que ele teve com pessoas com as quais ele se comunica com frequência, pessoas que trabalham com ele no Flamengo, ele vai, mas volta, volta para cumprir o seu contrato, para terminar de cumprir o seu contrato, e a negociação pela renovação vai continuar. O cenário muda completamente no mercado de técnicos, no mercado dos jogadores, porque não se sabe quando termina a temporada europeia, quando volta a temporada aqui no Brasil, na América do Sul, ou seja, não dá para imaginar nada em função do que estava, digamos assim, esboçado antes da pandemia de coronavírus, né, e eu posso dizer o seguinte, informação, a remuneração do Jesus é muito boa no Flamengo, ela é muito boa, eu diria que não fica muito distante do que ele poderia ganhar em Portugal, não, mesmo com o Euro valendo uma fortuna, né, ele tem condições, especialmente pelas premiações que são significativas, né, de ter uma ótima remuneração, já teve até aqui, né, e evidentemente o Jesus tem uma condição muito boa, do ponto de vista financeiro também, é, caso é nove, já tem, e continuará tendo até, vai melhorar, claro, se ele permanecer no Flamengo. Então vamos com calma, é, sem especulações, a ida do Jesus para Portugal faz parte de, digamos assim, é, um processo assim de, muito pessoal, né, de tentativa de encontrar um pouco de carinho, atenção, não ficar isolado, além do necessário, no momento em que todo mundo precisa ter, digamos assim, uma saúde mental muito boa para suportar aí essa situação absolutamente incomum, a qual boa parte da população mundial está sendo, digamos assim, submetida, né, uma situação que está sendo imposta a muitos e muitos e muitos. Negociação, ela, ele estando no Brasil, estando em Portugal, não muda nada, porque ninguém pode ter contato, é, é, pessoal, né, tete a tete, os contatos têm que ser feitos por telefone, por aplicativos, é, de, de, de vídeo, enfim, de maneiras outras, e isso, né, o cara estando em Portugal, na Austrália, no Brasil, ou no, no Uzbequistão, isso não vai mudar rigorosamente nada, né, mais adiante sim, aí quando as coisas estiverem mais próximas da normalidade, aí as pessoas podem se reunir pessoalmente para eventualmente fechar um acordo de renovação do contrato, caso cheguem a um denominador comum na grana e no tempo de contrato, outros detalhes que envolvem um acordo desse tamanho, ok? É isso aí, saudações!